Da varanda eu te vejo, indo e vindo com tantas preocupações do seu dia a dia Quem será você? Quem será? Pela rua tão à toa Nem parece ver se não vejo a tua frente Eu vejo aqui do alto, eu quero um sorriso, eu quero o meu corpo leve E não só crer que a vida me leve Viver e vendo tudo em tons de cinza Te digo, irmão, várias vezes que a saudita foi Eu me engolei numa vida e nada é por amor Tão cansado, tão doente E hoje sinto a areia entre os dedos dos meus pés Eu me engolei numa vida e nada é por amor Tão cansado, tão doente E hoje sinto a areia entre os dedos dos meus pés Desse carro eu te vejo Tentado numa rede de pijama Lendo seu jornal Quem será você? Quem será? Quem será? Por que tu me atoa? Nem parece ver o incêndio no seu apê Eu vejo aqui debaixo Eu queria essa paz E não só querer que o fogo me leve Viver e vendo tudo em tons de cinza Te digo, irmão, várias vezes que a saudita foi Eu me engolei numa vida e nada E por amor Tão cansado, tão doente E hoje separei entre os dedos dos meus pés Te digo, irmão, várias vezes que eu me engolei Eu me engolei numa vida e nada é por amor Tão cansado, tão doente E hoje separei entre os dedos dos meus pés Te digo, irmão, várias vezes que eu me engolei Eu me engolei numa vida e nada é por amor Tão cansado, tão doente E hoje separei entre os dedos dos meus pés Tchau